Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só me paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança É que eu não sou mais aquela criança Pai Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem você, nem ninguém, tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Pai Pai